Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver o que há de novo no Fedora na versão 32, esse sistema Linux que eu já utilizo há muito tempo. Então vamos conferir o que há de novo nessa versão do Fedora. Bom, aqui nós temos o papel de parede inicial do Fedora, aqui é o logo do Fedora. Esse é o papel que vem por padrão. Mas vamos ver aqui quais as opções de plano de fundo que o Fedora 32 vem oferecendo nessa versão. Vamos lá. Nós temos esse azul aqui, cheio de logos do Fedora, customizado. Temos um da Aurora Boreal, que legal. Olha só, a Aurora Boreal aparecendo aqui. Interessante. Aqui temos um sapinho, temos um ambiente aqui, um mar muito bonito. E aqui parece que um barco de pescas, né? Algumas aves ali e tal. Aqui um ambiente, uma campina, né? Um ambiente montanhoso. Gostei muito desse papel de parede, bem legal. Bom, o wallpaper é uma questão aí de gosto pessoal, vai de cada um. Vamos ver aqui, aproveitando que a gente está no painel de configurações, qual a versão do Gnome. Bom, o Gnome veio na 3.36.1, né? E o gestor aqui de janelas é o Eland, já por padrão. O Fedora já vem trazendo ele há algum tempo como padrão. E eu falei um pouco mais sobre o Eland em outro vídeo. Eu fiz um vídeo explicando da origem sobre o Eland e também fiz um vídeo sobre a versão do Gnome 3.36. Eu peguei o vídeo do Gnome, que é em inglês, eu traduzi e coloquei aqui no canal, falando das especificações, das novidades dessa versão 3.36. Então, acompanhe na parte final desse vídeo. Eu não vou me estender muito às coisas do Gnome. Vamos ver o Fedora aqui, o que há de novo. O tema de ícones é esse aqui. Ele vem com poucas aplicações instaladas. O Fedora não faz muita modificação na sua versão aqui do sistema. Ele nos deixa customizar do nosso jeito, né? Aqui o Firefox, para você instalar as extensões do Gnome, ele é muito bom para que você instale e configura o sistema. Vem aqui com o aplicativo de fotos, já vem com o LibreOffice. Um app de mapas aqui, o aplicativo de mapas. De meteorologia. Vem com o Gnome Software. De novo aqui, CA. Aqui vamos às compras. Aqui dá uma opção já de habilitar o repositório de programas de terceiros. Se eu habilitar, eu vou poder instalar softwares que não são livres, né? Porque estão em outros repositórios e tudo mais. Aqui logo de cá eu tenho algumas aplicações para instalar. E há uma integração muito boa entre o Fedora e o FlatHub, para você instalar Flatpacks no sistema. Enquanto o Ubuntu está investindo nos Snaps, tem a Snap Store. Nós temos aí o FlatHub, os Flatpacks no Fedora. Então, essa aqui é uma novidade do Fedora. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos alguns apps na Gnome Software. Tem uma atualização do sistema disponível aqui para eu fazer. Inclui melhorias, desempenho, estabilidade e tudo mais. E aí está atualizando um monte de coisas, né? Aqui no Fedora. Entre as novidades que eu pude notar do Fedora, que eu anotei aqui para não perder, eu anotei o envio do compilador GCC na versão 10. Binúteos 2.33, contagem aprimorada de usuários no Fedora via DMF, Glybcena 2.31, Gnome 3.36, que eu tenho mais algumas características falando em outro vídeo aqui no canal. E ocorreu também uma atualização das linguagens e programação, a Ruby 2.7 e a Python 3.8. Bom, basicamente é isso. O Jonathan Simeone fez um vídeo falando do Fedora e ele disse que teve problemas para instalar o Fedora na máquina dele, no notebook. Na máquina virtual funcionou numa boa, mas no notebook LG dele deu problema. Não estava instalando de jeito nenhum e quando instalava não inicializava. Bom, eu instalei o Fedora nessa maquininha, nesse Ultrabook Sony, que está com 2 GB de RAM apenas e um HD. A instalação durou em torno de 4 minutos, mais ou menos, só que na hora de iniciar o sistema, todas as vezes que eu iniciava, ele está demorando um pouquinho mais para iniciar. Apenas na inicialização. O sistema não está travando, nenhum problema. Instalei pacotes RPM nele. Dando preferência por pacotes RPM ainda, porque os flatpacks ocupam um pouquinho mais espaço. Mas isso foi uma questão minha e você pode ter uma experiência diferente quanto a isso. Bom, pessoal, enquanto eu estava gravando, o Fedora pediu para atualizar e eu dei a opção. Ele está com essa atualizaçãozinha que lembra bastante o Windows e MacOS. Essa aqui é a atualizaçãozinha, então ele pede para iniciar. Você tem a opção de atualizar via terminal com os comandos e aí não vai dar essa opção aqui de iniciar dessa maneira. Aí ele demora um pouquinho, inicia e tal. Bom, é isso. Bom, pessoal, eu sempre faço diversos vídeos sobre o Fedora aqui no canal. De vez em quando eu faço até com outros spins, o Fedora Mate, o Fedora Cinema, o Fedora XFCE e por aí vai. Nós temos um vídeo também a origem do Fedora e também a influência da Red Hat sobre o Fedora. São vídeos importantes para quem é interessado na distribuição do Linux Fedora. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Aproveite e acompanhe os demais vídeos que nós temos sobre diversas tecnologias. Falamos de Ubuntu, falamos de Fedora, falamos de Manjaro, Débia, entre outros. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!